É, bebê, a chapa está quente. Ontem teve o lançamento oficial da campanha do Rodrigo Dunsch e o atual presidente Rodolfo Landim disse que o estádio só vai sair se o Dunsch for eleito presidente. Falou que, inclusive, ia fixar nomes daqueles que votaram contra o estádio. A gente vai falar sobre isso, vamos falar também sobre Alexandro, né, bebê, que está de volta, está liberado para os treinos. Os treinos esses que voltaram a todo vapor depois de mais um dia de folga do professor Filipe Luiz. Tudo isso a gente vai falar neste vídeo que está começando agora. Claro, depois da nossa bela vinheta. Então, roda aí. Isso aí, estamos chegando ao vivo aqui com mais um Fontoura News para você que está sempre ligado com a gente, né? Nessa transmissão ao vivo onde eu fico no chat trocando uma ideia com você, vídeo curto, reto, direto, sem enrolação, para que você possa estar ligado em tudo o que é do Flamengo e para que eu possa trazer aqui também algumas opiniões acerca dos assuntos que estão bombando aí. Vamos direto ao assunto, eu só te peço o like, tá, galera? Se você chegou até aqui, se você já consome os conteúdos do canal do Filipe Fontoura, uma coisa que eu acho que é básica e que você pode fazer sem problema é apertar o botão do like e conferir se você está inscrito. Mas vamos lá, porque o presidente Landinho ontem esteve, né, na inauguração da campanha, aquelas ideias de mostrar para o povo que ele está fechado com o Rodrigo Dunsch, isso todo mundo já sabe, mas o presidente Rodolfo Landinho é o... não só é o garoto propaganda, como provavelmente é o cara que vai estar por trás de todo o projeto, o Rodrigo Dunsch. A gente já sabe, venho falando isso sempre, se isso é bom ou ruim, é um problema seu, é você que decide, tá? Eu trago para você meus achismos, que na verdade nem são tão achismos assim, alguns são certezismos, tá? E você que decida se isso é bom ou ruim, é, ah, Filipe, mas eu adorei o Landinho. Então, beleza, se ele vai continuar com o Dunsch ali apenas de testa de ferro, você vai gostar. Ah, Filipe, eu não gostei, então você não vai gostar. Eu trago e você decide o que você pensa. O carro-chefe do discurso de ontem foi o estádio. Mostraram foto, mostraram como vai ser. A ideia de um estádio para 100 mil ontem caiu para o estádio de no máximo 79. A gente já viu uma realidade mais pé no chão, um desenho de uma obra, uma ideia mais clara de um estádio. E ontem todo o lançamento da campanha do Rodrigo Dunsch foi em cima do estádio, porque eles viram que tem uma coisa que os outros candidatos estão oscilando. Quando se fala de estádio, os outros candidatos estão dando derrapadas. E não pode dar derrapada, não é momento para dar derrapada quando se fala em estádio. Porque 99,9% dos torcedores do Flamengo querem o estádio. Vai ter ali uma mínima parte, mas assim, absurdamente mínima parte, que eu ainda não consigo entender o porquê, que não gostariam de ter o estádio e que não são a favor da ideia da construção do estádio. O resto todo, todo torcedor do Flamengo quer ter sua casa. Mas o que o Landinho falou foi para chamar para eles e para dizer que só quem vai construir o estádio é a gestão do Rodrigo Dunsch. Se liga no vídeo aí com o que o presidente falou para a gente falar exatamente em cima das falas do presidente Rodolfo Landinho. Incrível a gente ter visto, por incrível que pareça, tanta gente lutando contra esse estádio. Dentro do nosso clube. É inacreditável. Esse negócio assim... E quem não tem coragem de dizer que lutaram contra, mas que lutaram contra o tempo todo, fazendo campanha na piscina, e estão tentando convencer os outros sócios para não ter um estádio. Entendeu? É um negócio inacreditável. Mas... Deus é grande. E Ele vai saber recompensar a gente por todo esse esforço. Essa é uma das grandes razões que eu vejo a fundamental apoio e a... E é uma... E é que o Lúcio seja eleito. Porque, gente, eu não tenho dúvida alguma. Sergo de dúvida. Se nós não elegemos o Dunch, esse estádio não vai sair. É simples assim. Muita gente trabalhou contra o tempo todo. Entendeu? Inclusive foram para... Para... A reunião do Conselho Deliberativo para votar contra. E quando viram que iam perder, iam perder feio, porque foram 603 votos a favor, contra apenas... É... 33 votos contra. 90 pessoas se retiraram. E acho que seria... Bom... É... Mas vocês conhecem todos eles. Vocês conhecem, assim, a grande maioria deles vocês conhecem. Vocês sabem quem são. Então, hoje, estão escamoteados lá, mas assim, eram eles que trabalharam o tempo todo para trabalhar contra o estádio. E quer dizer o seguinte, a única maneira de fazer esse estádio sair é para transformar o Dunch em presidente do clube. Eu vou passar para ele para falar que eu tenho tudo para o Dunch em presidente do clube. Valeu, obrigado. É, eu... Eu quero deixar bem claro que isso aí é discurso eleitoreiro, isso aí é um discurso de campanha. Ele está falando para sócios, está falando para quem vota. É óbvio o Lulante que tem um discurso por trás dessa informação de que tinha gente na piscina fazendo campanha contra e tal. Espero que o torcedor do Flamengo e o sócio, principalmente do Flamengo, que é quem vai votar, não é você sócio torcedor, é você sócio que frequenta a Gávea, eu espero que vocês se lembrem que vocês têm um compromisso com isso aqui. Vocês têm um compromisso com a instituição Flamengo que é o compromisso de fazer o Flamengo ter um estádio. Não dá mais para voltar atrás. O Flamengo comprou o terreno, está fazendo estudo de solo, não dá para voltar atrás. A ideia do estádio é uma ideia defendida por todos os torcedores do Flamengo. Se você é candidato, seja ele Bap, Valim, eu vou tirar o Dunch dessa, tá? Porque o Dunch, obviamente, já apresentou o projeto, já falou, ele que comprou o terreno junto com o Landim, então acredito que esse braço aqui obviamente tem um compromisso com a construção do estádio. Bap, Valim, Bap, Valim, Maurício Gomes de Matos e o Pedro Paulo, que são os outros quatro candidatos, eu espero que todos tenham compromisso com a construção do estádio. O Flamengo já comprou o terreno e o torcedor quer o estádio. Então, se um desses quatro não tiverem compromisso com a construção do estádio, que eles falem agora e apresentem abertamente a proposta, a defesa de que não vão construir o estádio, que vão revender esse terreno, que vão fazer alguma coisa, mas que fale claramente, abertamente, para que a gente saiba. Eu, por exemplo, hoje, eu hoje estou mais tendencioso a votar em qualquer um que não seja a continuidade do Rodrigo Dunch. Estou mais tendencioso a apoiar qualquer candidato que não seja essa continuidade do Landim, porque eu vi muitos problemas, que inclusive um eu vou falar daqui a pouquinho. Eu estou mais tendencioso para ir para esse lado, só que, se for para pegar um aventureiro que vai tirar o meu estádio, olha, honestamente, eu ficaria preocupado. Se alguém realmente não acreditar que o estádio é obrigação, eu ficaria muito preocupado. Para mim, a ideia do projeto do estádio, a ideia de ter o estádio não tem mais ré, diferente de um foguete, que antes a gente brincava que não tinha ré, o Elon Musk foi lá e acabou com as nossas piadas, agora o foguete tem ré, a construção do estádio do Flamengo não tem ré, não dá para voltar atrás, compramos o terreno, ele é nosso e agora é só construir. E dá para fazer, tem dinheiro, tem caixa, arranja parceiro, mole, qualquer empresa do tamanho do Flamengo faz o estádio de olho fechado, com a tal seriedade que os quatro candidatos, os cinco candidatos prometem, faz de olho fechado. Ok? Beleza para todo mundo? Todo mundo concorda com isso? Então, tá bom. Então, espero que os presidentes todos assinem um compromisso de que vão construir o estádio, porque aí a gente sai da condição de igualdade de que todo mundo quer o maior sonho do torcedor do Flamengo, que é o nosso próximo passo. São dois passos agora importantíssimos que tem que andar lado a lado. a construção do estádio e o profissionalismo do futebol. Sobre o profissionalismo do futebol, o Landin falou que a mídia exagerou, que as pessoas exageram, dizendo que a gestão do Landin não teve profissionalismo no futebol. Tanto é que Fabinho Soldado está no Corinthians hoje em dia, foi desejado pelo Corinthians, e o Juan está na CBF, foi desejado pela CBF. Presidente Rodolfo Landin, deixa eu te falar uma coisa. Não existe só um bobo no futebol. Não é porque você conseguiu emplacar, não é porque você conseguiu fazer com que o Corinthians desejasse o Fabinho Soldado e a seleção brasileira desejasse o Juan, que isso era profissionalismo. Isso está longe de ser profissionalismo. Mas está longe de ser profissionalismo. A tua gestão não teve nada de profissionalismo. Até porque esses dois caras que você está tentando vender como profissionais desejados em lugares sérios, não foi. A CBF é uma zona, a CBF é muito menos profissional do que o Flamengo, é a CBF. Então você pegou um exemplo porcaria e pensando em clubes, se tem alguém que é muito menos profissional do que o Flamengo, é o Corinthians. O teu exemplo foi horroroso. Não é porque tem alguém mais bobo que você, que você não é bobo. Vou te ensinar isso, para ficar no bobo, para a gente não chamar de coisas mais pesadas, presidente Rodolfo Landini. Não é porque existe um bobo que ele é o único, sacou? Não existe só um bobo nessa corte não, tá? Tem muito bobo da corte no futebol. Então que isso fique claro para o presidente Rodrigo Dunche, futuro, se ele quer ser presidente mesmo, que ele saiba que esse discurso atrapalha. Dizer que teve profissionalismo nessa gestão é exatamente o que vai tirar o Rodrigo Dunche do cargo de presidente ano que vem. Se ele assumir que foi uma porcaria na gestão do profissionalismo do futebol, aí ele tem alguma chance. Se ele ficar batendo que sim, era profissional, porque tinha Juan e Fabinho Soldado e eles foram para a seleção brasileira e Corinthians, amigão, aí você está enfiando a cordinha no seu pescoço e você mesmo está puxando. Se você souber que você está fazendo isso, tudo bem, beleza, faz parte. É política, né, bebê? Eu fujo dessa zona que é, mas trago para você, trago para você tudo o que está acontecendo para que você não seja ludibriado, não seja passado para trás, não seja enganado, ok? Mas vamos falar de futebol porque o Flamengo voltou com tudo nos treinos nessa segunda-feira. O Flamengo teve mais uma folga. Foram quatro folgas nesse período de data FIFA, duas obrigatórias, né, porque são duas semanas. A cada semana o Flamengo é obrigado a dar um dia de folga para os jogadores. O Flamengo deu dois dias de folga e aí acrescentou mais dois por acordo com os jogadores, etc. É uma forma do Felipe Luiz manter o elenco que ele conhece. Ele já sabe o que eles gostam, quais as regalias que eles querem para depois trabalharem. O Felipe Luiz conhece e vai jogar o jogo dos atletas para que ele tenha intensidade e compromisso nos dias que tivermos de treinos. Os treinos foram ditos aí em todos os canais, em toda a mídia, está dito que o Flamengo está treinando em overdose. É mentira. O Flamengo está treinando três horas, antes treinava duas. Mas, legal, aumentou um pouco o treino. Na época do Jorge Jesus eram dois períodos. O cara chegava lá de manhã e saia à noite. ali era treino em overdose. Mas, Felipe, não pode treinar em overdose. O JJ não botava o cara para correr. Ele não é burro. Ele não botava o cara para correr oito horas para desgastar o jogador. Era treino. Depois, à tarde, tinha estudo de futebol. O cara ficava sentado dentro do auditório assistindo jogo, jogo do Flamengo, lances onde eles erraram, corrigindo tudo no posicionamento, assistindo aulas. Era um trabalho, sim. Ali, sim, era uma exaustão absurda. Hoje não é. Mas, melhorou. A verdade é que melhorou. O Felipe conseguiu aumentar um pouquinho o tempo de treino. Com isso, ele vai melhorando, obviamente, a condição física dos jogadores para essa reta final. E nessa reta final, como eu falei, ele voltou com os treinos em alta intensidade. Nessa reta final, o Felipe Luiz tem que escolher. Ele tem três caminhos para seguir. Caminho 1, foco na Copa do Brasil, que friamente é o título que está mais perto. A gente tem mais um jogo contra o Corinthians e depois dois jogos de final. Se a gente passar pelo Corinthians, que a gente está com a vantagem. Então, friamente pensando, é o caminho mais rápido para se levantar uma taça nessa temporada e para o Felipe Luiz já começar o trabalho dele de treinador com um troféu. Segundo passo é, vou acreditar nas duas competições. Vou acreditar nas duas competições, porque cheguei, mudei o ânimo da galera, estou vendo que o time está mais comprometido. Acho que dá para ganhar todos os jogos do brasileiro. E se ganhar todos os jogos do brasileiro, a gente pode sim brigar pelo brasileirão. Então, vou focar nas duas. Só que aqui, esse caminho, você escolhe que você tem o risco de desgastar para o caminho mais fácil. Você escolhe. E tem o terceiro caminho que é escolher só o brasileirão. Isso aí não faz sentido, mas eu boto todos os caminhos, mesmo que eles sejam irracionais. Eu te digo tudo o que o cara pode pensar, tudo o que ele pode fazer. Beleza? E para que ele tenha esse raciocínio e pense o que ele vai fazer, ele tem o Alexandro de volta, meus amigos e minhas amigas. Excelente retorno. O Alexandro, a gente sabe que chegou, já conquistou o coração do Felipe Luiz. O lado esquerdo do Flamengo e o lado direito tem quatro laterais com valências diferentes, o que agrada absurdamente qualquer treinador que tem um pouco de repertório tático. Quando eu boto o Alexandro, eu tenho uma construção por dentro, eu tenho um cara que se defende bem, que já jogou como zagueiro. Eu tenho uma possibilidade também de cruzamentos com mais qualidade. Eu tenho esse desenho. Quando eu boto o Ayrton Lucas, eu tenho um lateral ofensivo, um lateral agudo que chega na área de fundo, que pisa na área, que faz gol também. Assim, o Alexandro fez também, mas que está mais dentro da área. Ao mesmo passo que do lado de lá eu tenho o Varela e o Wesley com a mesma ideia. Um que joga um pouco mais defensivamente, outro que se lança mais ao ataque. Mas os quatro já estão pisando na área, os quatro já estão entendendo como o Felipe Luiz gosta de jogar, qual a tática do Felipe Luiz, que é a tática do Felipe Luiz aos dois laterais pisarem na área ao mesmo tempo. Isso você faz com que tenha mais jogador dentro da área, faz com que você tenha mais possibilidade de finalizar, você cria mais possibilidade de triangulação. É um caminho bem legal que o Felipe está fazendo e a volta do Alexandro é ótima para que ele possa pensar. Já que ele tem dois jogos difíceis, na quinta e no domingo, ele precisa pensar como ele vai usar o elenco, como que ele vai fazer para vencer tanto o Fluminense quanto o Corinthians, que eu acho que é o que o torcedor do Flamengo quer. O torcedor do Flamengo quer que essa reta final o time mostre o que não mostrou o ano inteiro e vença. A gente quer vencer jogando bem. Por isso o Felipe ter essa volta aí é boa e essas voltas também são espetaculares. Hoje tem jogo das seleções, o Brasil vai jogar, o Brasil joga em Brasília, tranquilo. Então Gerson e Fabrício Bruno terminam o jogo em Brasília, uma hora de voo, subiu o avião, desceu o avião, está no Rio de Janeiro, estão em casa e amanhã vão treinar com o Felipe Luiz no que a gente chama de treino de apronto, no último treino antes de um jogo, que é o jogo contra o Fluminense na quinta-feira, 8 horas da noite. Então Fabrício, Bruno e Gerson voltam direto de Brasília. Tem o jogo no Uruguai, entre Uruguai e Equador. Esse jogo vai ter a Rascaeta, Varela, Dela Cruz e Plata no campo. Os quatro jogadores estarão ali também em um voo curto do Uruguai até o Rio de Janeiro. Os jogadores também chegam hoje à noite no Rio de Janeiro, já no início da madrugada, descansam, dormem e estarão no treino do Felipe Luiz amanhã para montar o time no final. O único jogador que não vai conseguir chegar é o Eric Pulgar, porque estará mais distante e como estará mais distante, o voo é longo, acho que ele estará na Colômbia, se não me engano. O voo da Colômbia para o Brasil parece que é um pouco mais complicado, já fiz e é bem mais distante mesmo. então aparentemente é o único jogador que não conseguirá chegar a tempo do treino de amanhã, mas estará livre para jogar na quinta-feira, se assim o professor Felipe Luiz desejar. Resta saber o que o Felipe vai fazer, porque a gente está falando que o meio de campo titular do Felipe Luiz está convocado, Gerson, Pulgar, Pulgar, Gerson, para botar na ordem, Dela Cruz e Arrascaeta, o meio campo inteiro do Felipe Luiz está convocado. O que ele vai fazer? Ele ficou aqui vários dias treinando, será que ele vai pegar o meio campo que ele está treinando e botar contra o Fluminense? Será que ele vai botar os jogadores que voltaram e ir para jogar contra o Fluminense e depois jogar no domingo? Será que ele vai mesclar, vai pegar dois e dois que ficaram treinando? Isso tudo a gente vai descobrir ao longo do dia de hoje e também no dia de amanhã na hora do jogo. A gente vai ver qual a escolha do professor Felipe Luiz. O que importa é a sua escolha de dar o like nesse vídeo. Gostou? Muito conteúdo sem parar, sem respirar e só te pedindo o like agora porque eu quero muito que você me ajude a fazer esse canal que você gosta, que você vê que tem seriedade, que você vê que tem boas opiniões, bons debates, que mesmo que você discorde de mim, você sabe que tem uma linha de raciocínio, que eu não desrespeito o teu pensamento, que eu não quero empurrar em você o que eu acredito. Você sabe disso, você sabe que aqui eu dou a minha ideia, a minha opinião e respeito a sua. Sei que às vezes a sua é muito melhor que a minha. Sacou? Então, se você quer um tipo de canal desse com inteligência, com raciocínio e com informação verídica, se você quer que esse canal seja grande, você precisa ajudar. Como que você ajuda? Dando o like e compartilhando, pegando esse vídeo e mandando para mais pessoas. Fazendo isso, você ajuda o meu canal a crescer e você ajuda você a ter voz, porque você sabe que aqui nesse canal você realmente tem voz. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, segue a gente nas outras redes sociais e hasta la próxima bebes, porque eu fui. Tchau.